Oi gente, esse é o primeiro vídeo de Papo com a Ká. Eu inventei fazer um desse por semana, que é pra me deixar mais livre, pra falar sobre temas diferentes. Não necessariamente maternidade, beleza e não vlog, né? Porque o vlog na verdade não é muito pra bateção de papo, né? Tipo, acho que vlog é mais pras pessoas verem mesmo dia a dia, enfim, não ficar falando um tempão. E eu queria justamente alguns vídeos que fossem só pra eu conversar sobre diversas coisas. Então eu resolvi fazer esse de Papo com a Ká. Vou soltar um vídeo uma vez por semana, desses, e sobre assuntos aleatórios, sobre o que eu quiser conversar. Hoje eu vou fazer a resenha desse livro que eu comprei, Pensamento Saudável. É, paguei super baratinho, paguei 10 reais, ó, ele não é um livro grosso. É do doutor Mulho Olhando, Mulho Olhando, sei lá como é que se fala. Ó, é super legal. Ai, deixa eu desligar minha TV. Então, vou fazer a resenha desse livro. Eu ia fazer, tipo, resenha de livro, não ia fazer Papo com a Ká, de Papo com a Ká. Eu ia fazer a resenha de livro, mas daí eu pensei, meu, mas daí eu vou ter que resenhar um livro por semana. E às vezes não rola, né? Não dá pra eu ler um livro novo por semana. Então eu resolvi fazer de Papo com a Ká, porque daí eu resenho o livro, ou converso noutra semana e falo sobre outras coisas, enfim. Então vamos lá, vamos pra resenha desse aqui. Esse aqui eu comprei, esse livro eu comprei na entrada de um mercado. Aqui eu não sei se aí tem essas, se na cidade de vocês tem essas coisas. Aqui em Curitiba, todos os mercados, não todos, mas enfim, muitos mercados, eu já vi isso, tem venda de livros na frente. Não sei o nome, é uma loja específica que vende esses livros e são todos por 10 reais. E esse eu comprei numa lojinha assim. Não é lojinha, eles fazem tipo um stand na frente do mercado pra venda só de livro, todos por 10 reais. E eu encontrei já muita coisa boa, muita coisa boa nesses stands, sabe? E essa foi uma delas. Esse livro de pensamento saudável é o seguinte, é mais um manualzinho, ele não se aprofunda em nada. Eu não sei qual que é a religião desse autor, ele fala tudo em primeira pessoa, então são todas as experiências dele. Eu não sei a religião dele, não sei muita coisa, não dá pra saber também muito, porque ele fez um livro mais pra geral, assim. Mais que, tipo, é mais simples, mais fácil. É um livro super fácil, de super fácil entendimento. E é um livro pra geral. Ele não se aprofunda no pensamento saudável. O que ele fala sobre o pensamento saudável? Pensamento positivo. O porquê que há necessidade de ter pensamento positivo. Como você emprega o pensamento positivo dia a dia, nas diversas... Ele dá exemplos de diversas situações que você pode passar na vida. Situações de irritabilidade, de confusão, alguma coisa. Ele acredita, ele fala muito que a nossa reação vai de acordo com o que a gente pensa. Então, se a gente pensa algo negativo, logo a reação vai ser negativa, logo a resposta à nossa reação desse pensamento também vai ser negativa. Então, na verdade, entra a partir do momento que você pensa, se esse pensamento é negativo, você desencadeia um ciclo de negatividade. Que daí você solta essa negatividade reacionando o teu pensamento. Logo, quem recebeu isso solta mais negatividade pra você, logo você solta mais e é um ciclo que o mundo te devolve o que você dá. E que tudo começou no teu pensamento. É isso que ele fala. Ele diz que sobre o pensamento positivo que ele sempre implementou na vida dele, não foi difícil, porque ele sempre foi uma pessoa assim, positiva. Mas ele também ajuda as pessoas que não são assim por natureza, que já são, que pensam negativo por natureza. Ele ajuda e ele fala, tipo, exercícios práticos do dia a dia que você pode daí tá praticando o pensamento positivo. Não é fácil, é fácil entender, mas não é fácil praticar, não é fácil colocar em prática. Então, ele diz que quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, ele fala o porquê que você deve fazer isso, ele fala, ele explica direitinho, é muito legal. Mas ele fica só nessa questão do pensamento positivo, nessa questão superficial, assim, da resposta que o mundo te dá ao teu pensamento positivo, né, ou negativo. E, né, que vai ser a resposta que você vai ter do mundo. Eu, particularmente, acredito muito mais profundamente nesse tipo de coisa. Eu acredito que pensamentos, todos os pensamentos são energias, ou seja, ondas. O que eu acredito tem muito a ver com química e física quântica. Quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar algumas palestras do Helio Couto aqui no YouTube, tem. E é muito interessante. E eu acredito piamente nisso, que pensamentos não são só começos de situações, como também são energias que você coloca, assim, como ondas magnéticas, igual, sei lá, onda de celular, onda de, sabe, ondas comuns, que você joga, ou seja, é praticamente palpável as ondas do pensamento. É isso que eu acredito. Então, eu acredito que pensamento tem a capacidade de materializar situações, materializar coisas. Acho, acredito piamente que pensamentos negativos, inclusive, tem capacidade de gerar doenças no corpo, materializar doenças, por causa do seu pensamento negativo contínuo, por causa de frustrações contínuas, você materializa. Acredito, né, que é o que se fala aqui, o câncer, na maioria das vezes, ou praticamente em todas as vezes, é uma doença da alma. Eu acredito que o câncer é uma doença que você vai gerando pra si mesmo, a materialização de alguns pensamentos. Isso é o que eu acredito, né, gente? É uma ida mais profundamente com relação à importância dos pensamentos, no geral, tanto pensamento negativo quanto positivo. Então, eu não só acredito que o pensamento positivo, como ele diz, facilita a vida e faz com que o mundo reacione a você de forma positiva, como também acredito que o pensamento positivo materializa também, materializa a cura, né, pra doenças, materializa coisas materiais, materializa várias coisas. E pensamento negativo, além de óbvio do que ele fala, o mundo responder negativamente a você, você acabar fazendo um problema que às vezes não existiu, também acredito que o pensamento pode materializar doenças, materializar coisa ruim na vida, tipo, materiais ou a falta de, né, de materiais, enfim. Então, é mais, isso é o que eu acredito, isso é indo mais profundamente com relação ao pensamento, à importância dos pensamentos e tal, de você ter o controle dos seus pensamentos. Que isso aí já vai mais pra física e química quântica que eu estudo e que é um pouco além do que fala aqui. Ele, na verdade, fez um livro mais simples, um livro que coubesse, né, pra todos os públicos, muito bom, opa, tá ao contrário, muito bom no final do... Ele é um cara, assim, excelente, ele é um cara que põe em prática, tem coragem, ele põe em prática tudo que ele pensa, tipo, um dia ele acordou e falou vou ser médico, aí ele virou médico, outro dia ele acordou e falou vou surfar, aí ele virou surfista, aí outro dia ele acordou e falou vou virar piloto de avião, aí ele pilota, entendeu? Tipo, ele é um cara, assim, muito legal, muito divertido o livro, fácil, gostoso de ler. No final ele dá algumas dicas do que você tem que ter pra ter sucesso, que ele fala como os 10 Cs do sucesso. Que ele fala que 1 é construção, 2 é competência, 3 é coragem, 4 comunicação, 5 charme, 6 compaixão, 7 confiança, 8 controle, 9 compromisso e 10 contentamento. E ele explica um por um que pra ele é a chave do sucesso. Ele é um cara de muito sucesso, ele é dono de empresas, se eu não me engano hoje ele tem ele tem um programa de TV na Nova Zelândia, que ele é da Nova Zelândia. E enfim, gostei muito do livro, Pensamento Saudável, ó, é esse aqui. E recomendo pra todo mundo, muito bom. Esse foi o Papo com a K, não, de Papo com a K, eu ainda não escrevi isso ainda, é a primeira vez que eu tô soltando um vídeo desse, então ainda tô me acostumando com o nome que é o mesmo dele. Esse foi o primeiro do de Papo com a K, provavelmente semana que vem vai ter outras coisas e tal, não sei se necessariamente livro, mas eu vou fazendo, enfim, assuntos aleatórios. Então tá gente, desculpa meu cabelo, não fiz, não arrumei, tá sujo, tá amassado, tá tudo. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!